Sem censura, toda terça, onze e quinze da noite. Agora mais um campeão de audiência. Sem censura, toda terça, onze e quinze da noite. Agora mais um campeão de audiência. Sem censura, toda terça, onze e quinze da noite. Agora mais um campeão de audiência. Sem censura, toda terça, onze e quinze da noite. Agora mais um campeão de audiência. Sem censura, toda terça, onze e quinze da noite. Agora mais um campeão de audiência. Sem censura, toda terça, onze e quinze da noite. Agora mais um campeão de audiência. Sem censura, toda terça, onze e quinze da noite. Agora mais um campeão de audiência. Sem censura, toda terça, onze e quinze da noite. Agora mais um campeão de audiência. Sem censura, toda terça, onze e quinze da noite. Agora mais um campeão de audiência. Sem censura, toda terça, onze e quinze da noite. Agora mais um campeão de audiência. Sem censura, toda terça, onze e quinze da noite.